Eu me cansei de esperar por ti Eu me cansei de ser o segundo plano E mereço ficar com alguém Que me entende e fique sempre do meu lado Alguém que seja suficientemente homem E que esteja sempre disposto a ir mais além E se pretendes brincar, te esconde, esconde Brincar de pega, pega, saiba que pra mim não convém E eu não posso fingir que não há nada Quando há realmente algo a se passar E é um terrível sufoco ter que sofrer calada E amargamente, baby, para sentir que tu me queres Atrevo-me a testar Se tu és homem me assumir Sem nenhum receio E me provo que Comigo realmente queres ficar Se tu és homem me assumir Foda o mundo inteiro E me provo que Tu realmente és capaz de me amar Eu sei que tu queres Pois eu também quero Mas sofrer não preciso Preciso Meu coração se eu te chamar Podes vir a ocupar o teu lugar Faz assim Meu bruto Meu bruto Eu faço Mais e melhor Mais e melhor E também sei Que existem homens Que me querem fazer ver o mundo Mas eu sei que eu te escolhi Porque bem sei que eu não sei que eu não sei o que é 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 o que ele faz Serás o dono do meu lar Diga de Deus Por ter-te posto na minha vida Diga eu Hoje pago pelo preço Conheço o valor desse Esforço o que tu fazes para me dar amor Mas eu Tenho medo de me entregar Tu já não tens mais nada para me provar Nem que a terra se afuma o mundo no mar Se forem só palavras não me vais conquistar Nem que as estrelas parem de brilhar Em poucas palavras o que eu quero é ação Porque o meu coração só precisa De alguém que realmente saiba amar O meu coração só precisa Alguém que realmente saiba amar Porque a vida já está malé malé Está bem malé malé Já está malé malé E sem direção 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 Eu nunca vou encontrar A garota como você E sem direção Eu tenho que fazer Eu gosto de fazer Eu gosto de fazer Eu gosto de fazer Você é tão sexy É tão bom Eu posso falar Eu gosto de você Eu quero a noite com você Baby, nós podemos estar juntos All night Diz-me, eu gosto de você Baby, você sabe que você está meando Eu gosto de você Baby, dance with me Oh, let's go to a better place Yeah, you know I want you so badly We can do whatever you want I'm asking really I need you, I want you To touch you Be with you all night I need you, I want you That's what I'm willing to want for me I need you, I want you To touch you Be with you all night I need you, I want you That's what I'm willing to want, baby To touch you To touch you To touch you I'm for the protections O que fizeste não é de bem Eu acho melhor dar um tempo Agiste precipitadamente Foi um exagero Não vou ficar a padecer Por um amor que não é sincero E que outro alguém possa dar melhor Eu não sei bem Se contigo devo continuar Pois eu cansei De estar sempre a te aturar Eu não sei bem Se algum dia vais mudar Não adianta acreditar Que vais mudar se não mostras o contrário Eu quero ultrapassar Essas magoas Porque eu sei que não Falas nada Eu faço tudo Para te agradar E tu me retribus Com a magoar Por isso se não mudar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou passar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou acabar contigo Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou passar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou terminar contigo No princípio me disseram para não aceitar Porque tu não pescavas e usavas só E mesmo assim eu ainda quis me certificar Depois me disseram que eras um player E que me escondia as coisas piores Mas eu não me importava Eu já não sei Se aquilo era amor Mas eu sei que eu estava bem cega Bem cega E depois tudo mudou Porque eu descobri E tu já não vais brincar comigo Porque O meu coração O meu coração Já não é teu, baby Já não é teu, baby O meu coração O meu coração Já não é teu, baby Já não é teu, baby Já não é teu, baby Depois de tudo o que passei Nunca pensei que voltaria ao mar Já sou assim tanto por amor Sinto que és um homem feio pra mudar valor É que és especial Sinto que o teu amor por mim é leal Tu és o homem Tu és o homem Que mexeu comigo Tu és o homem Que roubou o meu coração És o homem Que não dá pra deixar na mão És o homem Que tirou a minha dor E no meu rosto Um sorriso deixou Tu és o homem Que roubou o meu coração És o homem Que não dá pra deixar na mão És o homem Que tirou a minha dor E no meu rosto Um sorriso deixou Ter-te comigo é tão bom que nem acredito Que estamos juntos apesar de tudo Meu amor Eu te suplico Para não me decepcionares mais Tens o meu coração, tens a minha vida Baby, nas tuas mãos E eu não vou deixar, não vou permitir Ninguém entre nós, baby, interferir Pelo nosso amor vou lutar Juro que eu não vou deixar de te amar E eu não vou deixar, não vou permitir Ninguém entre nós, baby, interferir Pelo nosso amor vou lutar Juro que eu não vou deixar de te amar Te amar Tu chegaste no momento certo E me salvaste de um enorme e profundo abismo Por isso eu vou me entregar Eu não vou deixar, não vou deixar de te amar Eu não vou deixar, não vou deixar de te amar Eu vou deixar, não vou deixar de te amar Eu não vou deixar, não vou deixar de te amar Eu não vou deixar, não vou deixar de te amar Eu não vou deixar, não vou deixar de te amar Eu não vou deixar, não vou deixar de te amar Eu não vou deixar, não vou deixar de te amar Eu não vou deixar, não vou deixar de te amar Eu não vou deixar, não vou deixar de te amar No ano 52, no Ariel do Marçal Maria Cambacita que matava com o olhar A roupa que vestia lá no bairro desfilava E esgotando as anelas, lhe chamavam Mona Lisa Mana, 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 mana Mana, mana, ai mana, não para Mana, 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 mana Mana, mana, ai mana, não para Deste um novo rumo na minha vida e os problemas Todos os solucionaste Como um anjo celestial, tu chegaste E me iluminaste Me fizeste sentir o poder do verdadeiro amor em mim E o mínimo que posso fazer, baby, é retivo E eu não vou deixar, não vou permitir Ninguém entre nós bebe interferir Pelo nosso amor vou lutar Juro que eu não vou deixar de te amar E eu não vou deixar, não vou permitir Ninguém entre nós bebe interferir Pelo nosso amor vou lutar Juro que eu não vou deixar de te amar Te amar que tu chegaste num momento certo E me salvaste de um enorme e profundo abismo Se eu vou-me entregar, eu vou, meu bem Vou-me entregar a ti e a mais ninguém Prometo que vou-te amar e honrar Até o último dia Porque tu és o perfeito pra mim Porque tu és o tal Porque tu és o tal